Sexta-feira, como vocês já sabem, é dia do TVC Empresa, né? E qual será a empresa que o Israel Espíndola está hoje? Vamos acompanhar, então. Oi, Mari Verdam, muito bom dia. Povo de Três Lagoas, eu estou aqui na Sete Farma, na Avenida Clodoaldo Garcia, esta farmácia que atende toda Três Lagoas, oferecendo o melhor prêmio. Quando eu falo atender toda Três Lagoas, é porque eles entregam em toda Três Lagoas. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção neste depoimento que, eis, vou fazer para você. Fiz uma pesquisa de uma pomada, e por incrível que pareça, paguei R$ 25,00 a menos aqui na Sete Farma. Ou seja, preço baixo, qualidade, realmente você encontra na Sete Farma. Com dois endereços, hein? Aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, e também lá na Manuel Faria Duque. Pois é, basta ligar para eles, que eles entregam aí na tua casa, no teu serviço, ou seja, comodidade, bons preços para você aí. Bom, sexta-feira é dia de TVC Empresa, eu venho até a empresa, estou aqui hoje na Sete Farma, e vamos falar de promoção. Já trabalha com preço baixo o ano todo, mas hoje também a gente tem promoção para você que está nos ouvindo pela Cultura FM, para você que está nos assistindo pela TVC HD Canal 13.1, e claro, para os nossos amigos internautas que estão nas nossas redes sociais. Do meu lado, meu amigo Pedrinho, sempre comigo aqui, trazendo os melhores preços. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Israel, tudo bem? Isso mesmo. Parceria com a TVC, hoje sexta, sextou com explosões aqui na Sete Farma, Israel. Agora eu estou vendo aqui, Pedrinho, uma variedade de produtos. Meu amigo, se você precisa de fralda, a Sete Farma tem. Você precisa de perfumaria, maquiagem, a Sete Farma também tem. Atenção, Ricardinho, você que está procurando suplemento esportivo, a Sete Farma também tem. É um mix de produtos. É isso mesmo, Israel. Hoje estamos com várias ofertas aqui na Sete Farma, tá? Vou te mostrar alguns índices. Bora lá, então. Vamos de oferta e de promoção. Israel, tem essa fralda personalidade, a personalidade Whipper, por apenas R$ 63,99, Israel. Todos os tamanhos? Todos os tamanhos, isso mesmo. Olha aí, então, se você está precisando de fralda para o seu bebê, olha aí a oportunidade de pagar mais barato. Tem mais promoção. Mais promoção, Israel. Pomada e pomédia por apenas duas, por apenas R$ 9,99, Israel. Que isso, são duas unidades? Isso mesmo, duas unidades por apenas R$ 9,99. Olha aí. E se você quer dar um trato aí para o final de semana, minha amiga, preste bem atenção neste próximo produto. Pedrinho, pega aí para a gente aí e fala para nós. Tintura Maxton, por apenas todos R$ 9,99. Também as cores vermelhas. Olha aí, minha amiga, você que está precisando daquela repaginada para o final de semana, passa aqui na Sete Farma, já sabe, melhor preço. E para fechar o nosso balcão de promoção, leite e pó. Leite e pó ninho de 1 a 3 anos, lata grande, por apenas R$ 42,99, Israel. É o menor preço da cidade, viu Pedrinho? Estou atestando que é o menor preço da cidade. Isso mesmo, é só aqui na Sete Farma você consegue esse preço, Israel. Agora, se você não sabe onde é a Sete Farma, o endereço das duas lojas. O endereço das duas lojas é loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372, Santos Dumont, avisando que ela funciona até as 23 horas fazendo entrega. E loja 1, Manuel Faria Duque, 1673, Vila Verde. Até que horas é entrega também? A loja 1 até as 21 horas e loja 2 até as 23 horas, Israel. O WhatsApp para o pessoal pedir aí, mensagem, nota de áudio, se quiser ligar também, pode ligar. Pode sim. Loja 1 é 991-855-5418 e loja 2, 9108-7836. Vamos repetir pausadamente o WhatsApp. Loja 1, 991-855-5418 e loja 2, 991-0878-36. Grande, Pedrinho! Sete Farma, quem ama cuida e a Sete Farma cuida de você. É bom lembrar também do cartão Sete Farma. Isso mesmo. Pode fazer seus pedidos pelo cartão Sete Farma, manda as suas documentações que a gente pode ver se vai aprovar o seu cartão aqui na Sete Farma. Aprovado, você ainda tem 45 dias para pagar. Olha só que coisa boa, não é mesmo? Isso mesmo. Ainda dividimos até em 6 vezes no cartão. Olha aí, o que é isso, hein? Tudo isso, promoção, preço baixo, o cartão Sete Farma. Já sabe, vem para a Sete Farma. Aqui tem de tudo, meu amigo. Tinta, produto remédio, o primeiro que é o remédio, menor preço, já falei, fiz uma pesquisa de uma pomada dermatológica, aqui é bem mais barato, fraldas, até suplemento alimentar, viu, dono, do seu Ricardinho? Então, bora para a Sete Farma com dois endereços aqui na cidade, na Avenida Clodoaldo Garcia e lá na Manuel Faria Duque. Pedrinho, obrigado, sucesso sempre. Sucesso, precisou de medicamentos, Sete Farma tem. É isso aí. Dona Mari Verdam, daqui a pouco eu chego aí nos estúdios, vai comandando aí o TVC agora, desta sexta-feira, 3 de março, daqui a pouco tem muito mais informação. E no próximo bloco, vem aí a previsão do tempo. Tá certo, Israel, muito obrigada, viu, tô te aguardando aqui, né, nos nossos estúdios, um abraço também para toda a equipe da Sete Farma, muito obrigada aí, Sete Farma que é parceira do grupo RCN, da TVC, sempre com a gente, né.